No Brasil inteiro, pra longe ou pra pertinho, fazer um 21 é sempre mais negócio. É impossível não ligar no 21, vou ser pedido. Obrigada. Vai pegar uma onda na pororoca da Amazônia, liga até lá e pergunta como tá no 21. Ana Paula, eu tenho um namorado em Brasília. Hum, Brasília tem muita moça bonita. Karina, hoje à noite eu passe o 21. Pássia me liga, Fernanda me liga e Ana me liga. 85% das tarifas da Embratel são mais baratas que as da concorrente nacional. Faz o 21.